Dando continuidade ao cronograma do nosso simpósio, chamamos, convidamos para mediar a mesa diretrizes curriculares para matemática a senhora Letícia Rangel, professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro representando o presidente do Conselho Gestor do Prof. Mato, professor Marcelo Vianna Bom dia a todos não é uma missão fácil de substituir o Marcelo, mas é muito agradável poder trazer a discussão da SBM que a SBM vem promovendo, no sentido de discutir a base nacional comum e discutir especialmente as diretrizes curriculares para matemática Bom, o Conselho Diretor da SBM, no final do ano passado, decidiu relançar os estudos com vista à elaboração de programas curriculares para os diferentes segmentos do ensino da matemática e como que isso se organizou foram estabelecidos quatro grupos de trabalho todos compostos por professores universitários e professores atuantes na escola básica cada grupo responsável por um desses segmentos então tem um grupo do ensino fundamental 1 um grupo com o objetivo de estudar o ensino fundamental 2 um com o objetivo de estudar o ensino fundamental, o ensino médio e um quarto discutindo a licenciatura o trabalho desses grupos acontece a partir do entendimento de que a construção de uma proposta curricular nacional deve ser um processo continuado em constante evolução e que deve ser alimentado fundamentalmente pela discussão como essa que vem sendo travada hoje aqui então a discussão desses grupos, o trabalho desses ônibus deve ser vista como um esforço concreto da SBM para enriquecer esse diálogo para alimentar esse diálogo e a ser aprimorado sucessivamente e sem qualquer pretensão isso é importante de ser uma resposta definitiva à questão quer dizer, esse trabalho não deve ser encarado como uma a gente não está propondo uma base mas a gente está entendendo que pode contribuir para a discussão da composição dessa base os grupos são assim coordenados e conduzidos o ensino fundamental 1 pelo professor Francisco que vai compor a mesa vai representar o grupo aqui com a gente o professor Francisco da UERJ e do Pedro II a professora Maria Alice Gravina que está Maria Alice, vem para cá para frente ensino fundamental 2 a Mônica que não está aí, gente a Mônica não pôde vir pode vir a Mônica não pôde vir ensino fundamental 2 Maria Alice e a professora Glaucia que vai compor a mesa professora Glaucia da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre o ensino médio professor Antônio Amaral da Secretaria Estadual do Piauí Eduardo Wagner que não pôde vir a Priscila que acho que todos já conhecem aqui e o Vitor que está aqui com a gente professor Vitor a licenciatura o Gugu Carlos Gustavo hoje nem sabia que não sabia quem era professora Cidara que está aqui também com a gente Cidara e eu na licenciatura e tem mais uma pessoa quer dizer tem muitos mais pessoas além dessas mas tem um especial que a gente tem que lembrar que é o professor Humberto que está aqui com a gente também que tem participado de todas as comissões que tem sido uma colaboração importante bom a metodologia de trabalho prevê uma primeira minuta que a gente elabora o primeiro rascunho esse rascunho é submetido e alguns já já passaram por essa parte é submetido a uma oficina eu acho que talvez vocês possam lembrar até os nomes das pessoas que participaram dessas oficinas em seguida vai para para aprovação do conselho diretor da SBM e depois dessa etapa ele é publicado mas ele é publicado não como pronto ele é publicado exatamente para que fomente que seja discutido para que venham contribuições para que venham colaborações críticas então a ideia é que seja um documento vivo um documento que vá se melhorando à medida do possível e sempre exatamente mas essa é a metodologia geral da condução do trabalho internamente cada um dos grupos teve a sua metodologia própria mas a intenção não é que com cada um dos grupos teve a sua metodologia própria que fique documentos que não conversam então a gente também tem trabalhado e se reunido e feito oficinas de trabalho com o objetivo de alinhar os princípios alinhar a linguagem alinhar o trabalho e haver além de coerência uma articulação entre as propostas os grupos estão em diferentes níveis de trabalho quer dizer começaram em períodos diferentes então cada grupo está tendo trabalho em um determinado ponto e eu agora passo a palavra para os grupos para que cada um apresente um panorama do seu trabalho e após isso a gente abre para as discussões pode ser então Francisco bom dia quando surgiu eu sou o mais recente incorporado nesse processo de trabalho eu e a professora Mônica quando surgiu o convite do professor Marcelo quando ele estava pensando em que para contribuir depois naquele processo como é que vai abrir para que as organizações contribuam para que individualmente as pessoas contribuam que seria bom que a sociedade brasileira tivesse uma contribuição em todas as fases do ensino já tinha um trabalho aqui anterior já começou um tempo com a licença de aturas que já vem de tempo atrás já tinha um grupo trabalhando com o ensino médio e depois quase que junto o grupo do fundamental e recentemente ele fez meio que assim uma provocação se eu podia junto com a professora Mônica Madarino que é uma pessoa que talvez vocês conheçam que propor alguma coisa para o ensino fundamental o ensino fundamental é um dos grandes talvez desafios que nós que lidamos com o ensino com a formação de professores temos talvez tem 10 anos no máximo que eu comecei a ter uma relação com essa fase do ensino eu não sabia nada disso e o grande problema é que nós professores de ensino básico professores de ensino superior não só de matemática mas das outras áreas também muitas vezes não tem a menor noção do que se faz lá às vezes tem muitas críticas sobre o que se faz lá e de um modo geral não se consegue apontar um só caminho do que se possa fazer diferente porque é difícil são professores que são em sua grande maioria pedagogos e cada vez mais eu tenho consciência de que assim deve ser porque é uma formação que lidar com a educação infantil com a educação de crianças é uma tarefa é um aprendizado é um setor de conhecimento muito específico mas que ao mesmo tempo lidam com o início do conhecimento das áreas mais importantes às vezes eu costumo dizer nos nossos encontros com os GTs que a gente eu coordeno o GT de Ensino Flumento 1 já há um tempo desde o primeiro simpósio regional quando a gente decidiu que assim ia fazer que nesse momento que nós perdemos as melhores pessoas que poderiam vir a ser bons matemáticos ou bons professores de matemática é só matemática é o momento que as pessoas se desinteressam a matemática pela forma como ela muitas vezes é ensinada então o que a gente pensa para esse currículo assim como os outros grupos que estavam agentados que já tinham uma relação de conteúdo nós também seguimos para ter uma unidade fizemos isso também é um grupo de trabalho que tem eu a professora que já faz isso ela é uma daquelas consultoras de que na apresentação já cheguei no meio da apresentação mas o professor que esteve aqui apresentando o MEC falou que estão pensando ela é uma dessas pessoas já há muito tempo trabalha trabalhando no proletramento quem já tem referência disso pode saber já fica com a gente produzindo material de dados e mais professores que a gente que são da educação infantil e séries iniciais que nos ajudaram nessa concepção então o que a gente pensa e as vezes muita gente o caminho é temos eles tem tem que se saber o que vai se ensinar de matemática nessas séries iniciais o que a gente vai fazer não é nem só então a dificuldade qual é elencar uma quantidade de coisas que eu imagino e que não imagino da minha cabeça mas de estudos de pesquisas que existem nesse sentido não é difícil o grande problema é que a gente tem que ter um currículo base um currículo para ser executado né como executar esse currículo né como executar esse currículo com os professores com a formação dos professores que a gente tem para essa área então é um problema muito difícil é precisa pode começar a passar que aí eu vou tomar ah desculpa eu que tinha que fazer isso então eu coloquei ali o problema e você não vou me estender muito não adianta aí às vezes existem umas soluções desses grupos às vezes de discussão aparece ah por que a gente então não coloca professor de matemática para dar aula aos seus iniciais talvez fosse um desastre maior por falta de conhecimento por todo por todo o processo e mais uma razão muito grande muito maior que essa já não existe quantidade de professores para atuar no ensino fundamental 2 e no ensino médio né então não é esse o caminho e não adianta muito seriável botar as crianças para aprender aula com professores de matemática de ciências até algumas escolas fazem isso depois do quarto ano do quinto ano né ou no quinto né mas não é o caminho a segunda questão do problema é o que a gente vai colocar nesses componentes curriculares né então essa discussão é uma discussão que certamente vai ser a mais difícil de se levar pela comunidade né porque além da escolha existe a forma a como isso vai se dar lá na ponta porque não adianta pensar um currículo muito bom que pode ser aplicado no CAP no colégio para o tipo porque esse currículo tem que valer essa base de referência ela tem que ser uma base de referência para o Tocantins né para Santa Maria no Sul para o Nordeste então tem que ser uma base nacional e pelo que a gente tem ouvido né das discussões do VEC essa semana eu andei ouvindo bastante isso é que esse currículo base não deve ser uma relação de conteúdos para ser ensinada uma referência para que cada rede para que cada especificidade escola até monte o seu currículo de modo que ele seja o mais democrático possível na medida que permita que as pessoas transmitem de um sistema para outro sem termos mas que indiquem as políticas públicas tanto de material didático tanto de formação de professores e seja esse norte que seja que seja que seja dado né então com isso a nossa proposta claro a gente vai falar de matemática lá na proposta que a gente está trabalhando e aí são os temas que vão ser tratados como tratado de todas essas de tudo isso inserindo muita estatística e probabilidade na história porque a gente precisa desde cedo lidar com essa matemática que é uma matemática muito mais cidadã né que pode preparar muito mais o cidadão né é e aí está colocado aí e aqui eu trouxe para vocês né opa voltou como é que eu volto aqui aqui tem não é para ninguém é assim mesmo para ninguém enxergar existe ali uma um hall de coisas que estão colocadas que não são coisas definitivas é um apanhado que a gente fez nos diversos currículos existentes né do que se faz e que a gente agora nesse tempo nessa fase de agora vamos pensar em como que isso aí vai ficar né conversando com as pessoas conversando com os professores é olhando a literatura o que disso aí efetivamente você pode ver que está curando ali um, dois, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto ano que era a antiga quarta série né para que montar efetivamente uma proposta que seja executada eu coloquei ali para as pessoas porque é muito importante usar esse tempo em meio para falar disso a partir do dia 15 de setembro que é a data que o secretário estava falando vai ser colocada uma proposta inicial esse grupo de pessoas que tem discutido aí vai formular e a partir dessa data esse site aí, gente vai estar aberto para todo mundo individualmente se se organizar por escola por associação possa vir a comentar contribuir trazer as redes possam contribuir porque não adianta fazer um currículo que, sei lá a Secretaria Municipal de São Paulo não vai executar é um currículo não vai existir né porque a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul não vai executar o currículo não vai existir ele tem que ser um currículo que seja executável para todos é claro que não vai né consenso nisso não vai existir mas tem que existir por isso o nome né um currículo base tá então agradeço aí o espaço tá e é isso depois estamos abertos para perguntas no momento das perguntas obrigado agora a Glaucia vai falar sobre a proposta do ensino fundamental do bom dia eu sou a professora Glaucia atuo na educação básica faço parte dessa equipe que trabalhou na construção desse currículo para o ensino fundamental 2 então junto comigo nessa redação estava o professor Fábio e a professora Maria Alice Gravina contar um pouquinho dessa da construção dessa proposta então nós recebemos esse desafio né um convite da Sociedade Brasileira de Matemática e nós iniciamos a escrita desse documento em abril de 2015 grande parte do que está nessa proposta tem assim tem uma raiz no trabalho desenvolvido dentro do projeto Klein que era uma arte digital então aqui na plateia hoje nós encontramos diversas pessoas que trabalharam do Brasil inteiro na uma pretensão naquele momento de de criar um material digital e eram várias equipes pelo Brasil e durante esses dois anos nós chegamos a construir propostas né um livro digital e aqui eu queria destacar uma das características de uma arte digital e que nós tentamos colocar nessa proposta do Fundamental 2 é que além da lista de conceitos a serem trabalhados quais são as habilidades né em cada conceito o que que a pouco Alice falou também o que que precisa saber o que que esse aluno precisa saber fazer e naquela proposta nós tínhamos em mente e vamos seguir com isso que o aluno é o protagonista o professor é o mediador só que como fazer isso então nessa escrita a gente se deparou dizer o que é muito simples agora dizer como é bem mais complicado então na medida que a gente vai escrevendo a gente vai pensando assim o que dizer para esse professor e o mate o mate digital tinha essa característica nós conversávamos com o professor então tinha o livro do aluno e tinha o livro do professor não era a resolução daquele problema mas o que que estava por trás daquela proposta e nós procuramos preservar esse material tivemos a colaboração nessa etapa de construção da professora Lusa do colégio de aplicação de Porto Alegre o professor Kleber o professor Humberto o professor Sérgio Amaral Lopes o professor Ney Rocha professores que fazem mestrado em 2015 também tiveram acesso a esse material e puderam contribuir um pequeno grupo de professores egressos desse mestrado profissional foi convidado teve acesso ao material foi convidado a expressar o que estava pensando sobre esse material e também ao longo do processo consultas a diretrizes estaduais aqui do Brasil e até de alguns outros países então o que que se pretende essa proposta que como já disse o Francisco e a gente está dizendo sempre provisória é algo vivo que está sempre com uma flexibilidade a gente pensou sempre em integrar os diferentes tópicos detalhamento que eu falei há pouco é muito importante além da lista dizer quais são essas habilidades que claro a gente está construindo uma proposta de currículo em matemática então nós vamos querer valorizar o raciocínio matemático raciocínios generalizadores raciocínios indutivos e dedutivos pensar nesse desenvolvimento em espiral de habilidades não esgotando os conceitos num determinado ano mas revisitando ao longo do ensino fundamental diversos conceitos e promovendo essa ampliação fundamental aqui a gente deu o exemplo do sexto ano mas a todo momento partir de alguma coisa empínica até chegar em algo formal usando um raciocínio que generaliza então de forma gradativa que vai acontecendo o avanço bom sempre recomendando como a gente está o tempo todo conversando com o professor através das recomendações sempre recomendando o uso desse material do material concreto do material manipulativo ao longo dos quatro anos e isso eu acredito que vai acontecer no ensino médio também é uma metodologia ativa claro que especialmente no momento de fazer a introdução de novos conceitos recursos digitais sabemos como está se falando de Brasil das limitações que nós vamos ter na escola quando chega lá na ponta ai é muito lindo usar um recurso digital mas será que a gente vai ter um laboratório de informática será que vai ter um equipamento para usar com um grupo de 30 alunos então tudo isso tem que ser pensado mas igual a gente está recomendando e recomendando o software livre um deles que fortemente aparece na proposta é o uso do geogé por isso que a gente colocou uso desse material da tecnologia se for possível antecipação de alguns itens que comumente são trabalhados no ensino médio mas não trabalhar da mesma forma como aparece no ensino médio então ali prismas pirâmides cilindros a maior ênfase também em conteúdos de estatística e probabilidade isso ainda está em discussão nós chegamos a ouvir de alunos que dada a proposta nós teremos que ter a disciplina de estatística ou se nós não tivermos a disciplina de estatística o que a gente vai deixar de fora acho que eu pulei algum item aqui não bom como o próprio Francisco colocou lá do fundamental 1 nós também temos uma tabela descritiva de conteúdos nessa tabela descritiva de conteúdos a gente também reorganiza de uma forma um pouco diferente ali números aritmética e álgebra geometria medidas e álgebra ou seja fazer a ligação entre esses eixos e o tratamento da informação só a tabela não basta então o exemplo do que aparece na proposta é um item por exemplo ângulos e círculos mesmo que seja pequeno a gente quis mostrar como ela está sendo apresentada então aparece ali o tópico e o conceito quais são as habilidades esperadas para aquele conceito e embaixo nas observações é uma conversa com esse professor a respeito do que está sendo proposto então aqui uma outra introdução das funções também então o conceito a habilidade e alguma recomendação aqui em geometria a geometria espacial a parte da intersecção de sólidos e também uma proposta de algo como tópicos suplementares que estariam sendo também apontados então de forma geral foi dessa forma que nós pensamos e a proposta por enquanto é obrigada eu queria só antes de chamar o Amaral eu queria só fazer uma observação em cima da palavra Cláudia essa organização que está já apresentada aqui no ensino fundamental 2 ela foi uma organização que a gente discutiu numa oficina em que estivemos todos presentes então muito provavelmente o ensino fundamental não quer dizer o ensino fundamental não vai trabalhar nessa direção e o ensino médio também o que fica de fora por hora é a licenciatura mas essa ideia das observações tópicos e habilidades já é um consenso dos quatro grupos agora o professor Amaral do Piauí para falar sobre o ensino médio bom dia gente eu sou o professor Antônio Cardoso do Amaral lá do lá do Piauí trabalho na escola pública estadual em escola pública estadual no ensino fundamental e também no ensino médio no ensino fundamental dois essa proposta pessoal que tá olha essa proposta que aqui eu quero representar o grupo que conseguiu se juntar numa só oficina e depois uma segunda que não conseguiu juntar todos foi uma encomenda da SBM através do professor Marcelo Viana e que realmente nós não tivemos como fazer um trabalho de modo que realmente satisfaça aquilo que pensa a grande maioria das pessoas que atuam ou aqueles que pesquisam na educação básica mais diante eu quero dizer que foi uma tentativa de sinalizar de que existem pessoas que querem jogar alguma coisa para gerar uma discussão e que no futuro a SBM possa trazer uma proposta que consiga discutir quando o governo lançar na sua consulta pública o documento citado há pouco aqui pelos professores que falaram há pouco bom pode passar a nossa comissão tem os seguintes professores coloquem lá neles para eu mostrar logo antes bem no comecinho bem no comecinho nós nos unimos é para trás não sei se está no começo não, está lá no finalzinho mas eu vou dizer está lá no finalzinho só mas eu vou dizer vai precisar o nosso grupo tem eu o professor Vitor Gustavo do Instituto Federal de Araraquara o professor Eduardo Wagner que é conhecido e a professora Priscila Guedes lá do do Colégio Pedro II se juntaram a nós professores da rede pública de ensino na nossa única oficina que tiveram e ainda o professor Humberto que colabora também na nossa proposta como também tem trabalhos nas outras aliás colabora bastante até mas enfim gente essa encomenda foi feita em janeiro desse ano no dia 9 até foi feita começando lá pelo Piauí essa era uma proposta do Marcelo com o professor que está lá no chão da escola básica e pediu que eu me juntasse ao meu orientador lá do mestrado professor João Xavier e colocasse algo que nós achávamos que deveria ter na grade curricular ou então defendêssemos um conjunto de habilidades no ensino médio nós entregamos essa primeira encomenda em março e no dia 13 desse mês houve uma reunião lá com o conselho diretor ou ser diretor não sei e lá eles fizeram algumas considerações e que a partir disso foi montada essa segunda comissão que eu citei há pouco e que dela nós conseguimos e que nessa comissão conseguiu se reunir uma única vez uma oficina no Rio onde nós elaboramos construindo chegamos pelo menos nesse documento que está lá no site da SPM é claro que a gente ainda considera longe daquilo que precisa ter mas é uma proposta e nós esperamos que daqui a pouco lá no site da SPM tenha algumas explicações de como haja a interação que todos os professores do país quer dizer nós tentamos pensar no canal que todo mundo pudesse participar para melhorar porque nós precisamos ainda fazer outros oficinos nos reunirmos mais mais vezes e tentar aperfeiçoar esse negócio o que nós temos o que nós temos pronto ficou mais ou menos desenhado como está nessa poxa estou voltando aqui está nessa grade ou seja nós pensamos em tópicos mais ou menos mas é claro que o currículo deve ser pensado como um conjunto de habilidades ou então objetos de aprendizagem como foi citado aqui e talvez até tenhamos trabalhado não de forma correta segundo o que já descobrimos depois quando as equipes se juntam para fazer para elaborar esses currículos eles procuram trabalhar de modo muito transversal e não separado por bloco como nós dizemos pegamos só o ensino médio por exemplo porque na última oficina que nós tivemos a ideia era conseguir juntar os três trabalhos e nós não conseguimos muito sucesso porque como foi dito pela Letícia além de ter sido começado em tempos diferentes não havia um primeiro esqueleto nesse sentido mas esse é essa é a nossa primeira versão digamos e que a partir daí o que tem no primeiro segundo terceiro lá na frente tem um conjunto de habilidades ou objetivos de aprendizagem que na verdade são aquilo que de fato queremos atingir já vimos hoje por exemplo depois de algum tempo que esse número está considerado grande apesar que nos nossos dois encontros já diminuiu em relação àquilo que foi trazido por mim e o professor Xavier se você pegar por exemplo o primeiro ano tem me parece que 86 objetivos de aprendizagem o segundo tem 65 me parece 86 no segundo ano tem 65 e no terceiro ano tem 67 mas nós devemos pensar que estamos construindo um currículo base quer dizer um currículo que vai compor 60% só do currículo dos estados e assim ainda tem muita coisa porque nós fizemos algumas contas e essas contas nos serviam muito de guia por exemplo o que é preciso dessas informações porque é preciso que todos nós participemos dessa discussão até o dia 15 pelo menos para daí a SPM poder participar efetivamente e defender aquilo que pensa veja bem são 200 dias letivos e pensando nos 60% isso são 120 dias letivos que nós devemos fazer com que naquele ano o aluno atinja isso e se nós quisermos observar isso dentro do conjunto de semanas que tem dentro desses 120 dias dá um total de 24 semanas letivas veja bem 24 semanas letivas agora eu quero pensar por exemplo se eu tenho 24 semanas letivas e quero nessas 24 semanas letivas fazer com que o aluno que é o 60% fazer com que o aluno atinja sei lá 91 ou 86 ou 65 habilidades é uma quantidade grande então eu primeiro quero levantar essa discussão porque é bom que todos nós olhemos para isso e não talvez não seria tão interessante se deter àquilo que eu defendo está ou não está essa é uma discussão esse material inclusive ainda não está bem feito tem coisas que foram colocadas aí e que lá não está contemplado é uma versão zero mesmo e que nessa nessa nossa discussão já foi percebido que realmente é preciso fazer mais enxugar como foi dito há pouco realmente é muito difícil tirar daquilo que a gente considera dentro da nossa área nós consideramos tudo muito importante é muito difícil mas se você parar para observar já teve avanços por exemplo essa nossa proposta já não contempla mais sei lá matrizes indeterminantes números complexos entre outras coisas e que tem uma outra digamos assim tem uma outra organização que talvez esteja diferente daquilo que tradicionalmente se vê nos livros didáticos mas que também é discussão que tudo isso também é discussão uma coisa que eu preciso chamar atenção é que além do que nós já colocamos no primeiro segundo terceira série nós pensamos porque sempre surgia uma proposta de dizer que por exemplo é muito interessante retomar digamos aritmética no ensino médio pelo menos eu defendo isso é muito importante retomar aritmética no ensino médio uma vez que o aluno lá no ensino fundamental ele viu pouco e depois como ele não tem muito contato acaba não dominando bem eu defendo isso por exemplo é interessante que eu também defendo deixar que contagem esteja distribuído nas três séries do ensino médio por exemplo mas como isso não é unanimidade não foi unanimidade na nossa discussão entre outros conteúdos que ali estão nós pensamos em criar um bloco chamado temas suplementares que não sei se vai ficar muito claro para quem for ver mas era uma ideia de que em determinada situação se coloque no seu 40% no estado ou então na rede de ensino federal ou então nos cursos técnicos mas a princípio é isso que nós estamos levando para a discussão veja bem gente é isso que nós temos para levar para a nossa discussão se você olhar com muita atenção por exemplo o bloco tratamento da informação é talvez o mais interessante de todos por fugir completamente daquilo que nós temos tradicionalmente nos livros haja visto que hoje a demanda de informações e essa nossa capacidade de interpretação requer que estatística seja de fato ser dada uma atenção especial nós tivemos a colaboração importantíssima do professor Humberto que fez uma impulsão sobre o currículo australiano também como core lá dos Estados Unidos achando e nos colocou essa proposta que é trazida para a discussão então mais ou menos era isso a princípio que eu queria apresentar e dizer que de fato nós estamos pensando fortemente em como a SBM vai construir um canal que fique aberto para a discussão de todos e que a partir do dia 15 de setembro tenhamos uma proposta que seja de defesa de nós professores da educação básica e da STM porque como foi dito aqui são três meses que as sociedades civis e entidades tem para submeter aquilo que acham que é interessante estar no currículo básico então tudo isso que foi dito e além do que está é que nós devemos levar para essa nossa discussão mas ainda estamos aqui atentos para eventuais perguntas que surgirão depois o Amaral trouxe algumas coisas importantes da discussão que tem acontecido como como esses temas acho que a Cláudia também falou dos temas suplementares que é a ideia da gente oferecer sugestões para complementação da base da base comum então ter também alguma sugestão para isso que os municípios as diversas unidades vão poder complementar de acordo com seus projetos pedagógicos tem uma outra coisa importante que o Amaral chamou atenção que em algum momento da nossa discussão a gente precisou de um parâmetro de tempo mesmo assim quantas aulas de fato vão ser destinadas podem ser destinadas ao desenvolvimento desse currículo básico então nós trabalhamos na nossa discussão a gente trabalhou com 200 dias letivos se são 200 dias letivos e cada semana letiva tem 5 dias então são 40 semanas certo? dessas 40 semanas a gente tirou algumas aulas alguns tempinhos ali para avaliações para trabalhos interdisciplinares e chegamos a uma média de 100 aulas destinadas ao currículo básico isso foi um parâmetro também importante que agora tem balizado a discussão dos 3 grupos outra coisa que eu queria chamar a atenção a gente já tirou aqui o tem como voltar? esse formato vocês estão vendo aqui no ensino médio essa apresentação foi a apresentação que a SBM já publicou na sua página e essa mesma apresentação vai ser vista na proposta para licenciatura na verdade esses dois grupos já tem um tempo maior de trabalho no entanto as versões publicadas acho que a licenciatura está um pouquinho mais maturada mas a versão do ensino médio ela foi publicada exatamente como o processo está acontecendo a gente publicou uma versão inicial não é uma versão pronta em momento algum ela já não está mais como está publicada na SBM a gente já fez alterações a gente já sentou já discutiu já fez mudança já está propondo uma outra organização enfim é porque se a gente traz uma coisa pronta a ideia de trazer uma coisa pronta é que a gente não quer mais discutir então a ideia não é essa a gente está aqui para mostrar o processo de discussão e os próximos passos serão primeiro pensar num canal para poder receber as sugestões as críticas as reflexões a partir do que está sendo publicado isso ainda não existe mas a gente já tem em mente estabelecer esse canal de comunicação com todos e a segunda coisa calma que eu esqueci ah lembrei a gente tem eu acho que a Priscila e a Raquel podem me ajudar nisso a gente tem os grupos de trabalhos que vem acompanhando o percurso dos simpósios nas diversas regiões então a gente a partir de agora a gente tem também terá também um grupo de trabalho sobre o currículo para levar essa discussão a todas as regiões em que o simpósio acontece quer dizer todas as regiões do Brasil então são iniciativas que a gente vem vai continuar aqui o trabalho eu passo a palavra agora ao Gugu para falar do trabalho da licenciatura entendido como fundamental para esses trabalhos porque a gente não pode colocar ou estabelecer uma proposta curricular sem pensar na formação do professor obrigado então talvez seja o trabalho que foi começado há mais tempo pela SBM já foram formadas três comissões que se debruçaram sobre essa tarefa de produzir uma proposta da SBM para um currículo para uma base curricular nacional para licenciatura em matemática para a formação dos professores de matemática então vou começar mencionando os integrantes dessas três comissões primeira comissão era formada pela Cidara que está aqui pela Cidinha mas é parecida em várias ruas pelo Mário Jorge o Milton a Nedi a Sandra e a Iorico que estava por aqui também a segunda comissão foi formada algum tempo depois na verdade aqui de fevereiro de 2015 na verdade deve ser fevereiro de 2013 se eu não me engano a gente ela 2013 ou 2013 não na verdade eu acho que foi fim de 2013 a gente produziu na fevereiro de 2015 foi quando foi foi finalizado o documento da segunda comissão foi formada por mim pelo Daniel Cordeiro pela Medir que estava na primeira comissão e pelo Elon meu colega no INPA e a terceira comissão que preparou esse documento que a gente vai apresentar baseado fortemente nos trabalhos das comissões anteriores a gente isso foi um processo que foi evoluído formado por mim pela Letícia e pela Cidara então como vocês veem essas comissões tem interseções que foi no ano anterior desde o primeiro e bom a ideia é que esse trabalho como vocês veem foi um trabalho coletivo e a partir de uma proposta dessa terceira comissão a gente fez uma discussão mais ampla coletiva com uma mesa redonda que contou a colaboração de vários colegas que melhorou bastante a proposta original então vamos mencionar os participantes dessa discussão que deram uma contribuição muito importante o PAP esse negócio é muito sensível deram uma contribuição muito importante para essa proposta que a gente vai discutir agora da licenciatura foram o Fábio Júlio o Fábio Simas a Graziele o Humberto o professor Lúcio a professora Mariana o professor Vanderlei eu peço desculpa se a gente esqueceu algum nome mas nós estamos são muito grátis a todos os participantes das comissões anteriores e os colegas que participaram dessa discussão meus colegas do conselho diretor da SBM o Eduardo por exemplo e outros colegas que contribuíram com a discussão do documento com propostas muito relevantes bom então eu acho que talvez a ideia fundamental desse documento é que a licenciatura tem que estar muito a formação do professor de matemática tem que estar muito próxima da matemática que o professor vai ensinar em sala de aula quer dizer tanto os cursos digamos as disciplinas científicas disciplinas de matemática e inscrição como as disciplinas de caráter mais pedagógico tem que estar diretamente relacionadas com a atividade fim do professor com a atividade de sala de aula então por exemplo os cursos de matemática a gente acha fundamental que os cursos de matemática da licenciatura tenham uma base bastante sólida para a matemática que o professor vai ensinar que não se quer dizer então que eles revejam de maneira mais aprofundada a teoria de matemática que o professor vai ensinar no ensino fundamental e no ensino médio principalmente uma visão mais de cima mas que também dê instrumentos para demonstrar todas as coisas que aparecem ou são mencionadas no ensino médio mas que às vezes você não consegue desenvolver teoria suficiente no ensino médio para conseguir justificar essas coisas todas por exemplo alguns fatos são mencionados no ensino médio no ensino médio às vezes no ensino fundamental na proposta do ensino fundamental por exemplo aparece menção a construções com régua e compasso e às vezes é mencionado nos livros do ensino médio que algumas coisas alguns polígonos regulares por exemplo podem ser construídos com régua e compasso e outros não então na licenciatura tem um curso que vai tratar desse problema e vai discutir de maneira precisa matematicamente que coisas que segmentos são construtivos no régua e compasso que segmentos que não são e isso precisa de uma matemática relativamente sofisticada precisa de um pouco de teoria dos corpos precisa de bastante coisas sobre polinômios coisas sobre por exemplo o professor precisa conhecer muito bem os números reais então é importante que você tenha uma formação bastante sólida de análise real na licenciatura mas que converse bem com a matemática que é ensinada nas escolas então a ideia é que você tenha um curso de análise de licenciatura que se preocupe de maneira especial em responder questões naturais que aparecem no ensino médio por exemplo o que que quer dizer a gente fala no ensino médio normalmente na função exponencial mas afinal o que que quer dizer a função exponencial quando o argumento não é racional o que que quer dizer 2 elevado a raiz de 2 por exemplo isso é um negócio que que nem sempre é fácil explicar e certamente um curso de análise matemática ajuda muito é muito em muitos livros do ensino médio aparece o enunciado do teorema fundamental da álgebra por exemplo que todo polinômio real pode ser fatorado com um produto de polinômios reais de grau 1 ou 2 ou se você falar de números complexos pode ser completamente fatorado com um produto de polinômios de grau 1 que é de todas as raízes complexas como é que prova isso? bom, é importante que tem um curso na licenciatura em que você demonstra esse teorema por exemplo um curso de análise complexa ou eventualmente usando técnicas de análise real mas quer dizer então a gente se preocupa que as disciplinas científicas do curso de licenciatura cuidem de dar uma base bastante sólida e de um ponto de vista avançado mas para a matemática que é ensinada no ensino básico então isso é uma prioridade e que também as disciplinas didáticas as disciplinas pedagógicas estejam diretamente relacionadas com a prática da sala de aula então sem muito mais delongas esse documento como vocês veem é bastante longo a gente talvez um pouco ousado a gente também propõe uma espécie de uma grade tem vários cursos a gente propõe programas mais ou menos detalhados como bibliografias e a gente no fim propõe uma grade tentativa quer dizer claro que a gente não quer que todas as licenciaturas do Brasil sejam iguais a grade ela tem mais ou menos a carga horária mínima quer dizer então assim pode e deve ter matérias eletivas a gente até sugere algumas mas certamente pode haver outras e a gente propõe uma grade mais ou menos como essa vocês darem uma olhada geral e se vocês prestarem atenção alguns cursos em particular dos primeiros anos são claramente inspirados em cursos do Prof. Marte isso não é por acaso os cursos do Prof. Marte tem mais ou menos essa mesma intenção que eu descrevi agora mesmo quer dizer que é de prover de fornecer essa base matemática sólida para o professor para que ele tenha um conhecimento bastante sólido na formação matemática bastante sólida diretamente relacionada com as coisas que são ensinadas no ensino básico então você tem cursos como cursos sobre números que é um assunto delicado você tem discussão sobre números reais é uma discussão particularmente delicada e tem um curso só sobre funções no Prof. Marte tem um curso de números e funções que a gente até dividiu tem um curso de matemática discreta tem dois cursos iniciais de geometria tem um curso de aritmética então a ideia é que a gente começa com disciplinas de matemática mais avançadas os cursos tradicionais de cálculo nessa proposta de grade começam um pouco depois do que tradicionalmente é feito em geral na maior parte dos cursos de licenciatura o pessoal faz cálculo logo no primeiro semestre às vezes no segundo a gente faz um pouco depois a gente deixa para começar a cálculo no segundo ano essa proposta justamente para que para tornar mais precisa e para ampliar essa base matemática nas coisas fundamentais diretamente ligadas à matemática que é ensinada no ensino básico então isso é uma proposta de grade que é razoavelmente diferente do que é praticado na maioria da licenciatura então proposta que certamente pode gerar deve gerar discussão ele é feito para isso mesmo que ele vai provocar debate provocar discussão é a nossa contribuição para esse processo a gente acha que como está tendo esse debate todo sobre bases nacionais que é muito bem-vindo é muito importante para o país a gente achou importante na verdade já há vários anos a SBM considere importante dar uma contribuição para esse tema e dar uma proposta para o programa da licenciatura obrigado Bom antes de eu abrir para perguntas eu queria saber se alguém algum dos outros professores que que compuseram as diversas grupos de trabalhos e o Humberto se quer alguém quer complementar alguma coisa aqui se dá eu só queria complementar uma coisa Priscila podia projetar a grade de novo sobre o currículo da licenciatura o Google falou da preocupação que as disciplinas de conteúdo tem com o fato de responder sobre todas as questões colocadas na escola básica muitas vezes sem demonstração digamos assim sem explicação maior para um aluno porque naquele nível de escolaridade o aluno não tem autoridade suficiente para compreender mas que o professor tem que saber muito precisamente essa justificativa então as disciplinas de conteúdo estão contemplando isso mas eu acho que uma coisa que vale a pena chamar a atenção também do nosso objetivo foi que um diferencial nessa proposta é que as disciplinas de prática como componente curricular existem também disciplinas criadas o ensino de então o ensino de geometria o ensino de números e de álgebra o ensino de funções são disciplinas que então pretendem sim chegar bem próximo da sala de aula e discutir e fazerem a ponte entre o conteúdo da matemática como ciência e o conteúdo da matemática na sala de aula era só isso que eu queria tomar atenção como diferencial dessa proposta bom eu espero que tenha sido um bom panorama aí do trabalho e fique claro que o trabalho está bem inicial ainda e aí alguém tem